Pílulas de Saber e Sabedoria Episódio de hoje Comunicar em tempos de pandemia Desafios Atualmente, face à pandemia que estamos a viver, os profissionais de saúde passam horas, acumulam plantões e estão protegidos com equipamento de proteção individual. Este equipamento cobre-os da cabeça aos pés, protege-os, protege-os doentes e protege-os demais, mas não pode ser uma barreira à comunicação, nem pode prejudicar esta ferramenta básica de que os profissionais tenham que tomar consciência, primeiramente, dos seus sentimentos, tenham que ter a capacidade para ouvir atentamente e responder de forma cuidadosa, pensada e honesta às questões, às dúvidas que aquela pessoa que está a ser cuidada tem. Pelo que é primordial permitir o reconhecimento visual, estar identificado, dizer quem é e o que é. porque mesmo por trás de uma máscara, de uma viseira, está uma pessoa e o outro que está a ser cuidado também é uma pessoa e requer este reconhecimento. Pode ser algo simbólico, mas é algo que permite que seja respeitada a singularidade humana de cada pessoa. Por isso, deve-se utilizar o nome pelo qual esta pessoa que está a ser cuidada gosta de ser tratada. Olhar diretamente, sorrir, porque mesmo por trás de uma máscara, os músculos faciais retraem-se. O olhar retrae-se e permite o outro perceber que estamos a sorrir. Tocar é algo fundamental. O toque, o aperto de mão, quando é possível. Porque o outro continua a ser um ser social e de relação. E estes primeiros segundos com que nos apresentamos podem determinar o tipo de comunicação. podem ser essenciais e são essenciais na interação doente-profissional. também é importante demonstrar uma presença efetiva. Estar lá. Estar lá com e estar lá para. Estar perto. porque muitos destes doentes quando em quartos de isolamento são os profissionais, as únicas pessoas que vêm e que conversam. Muitas vezes de uma forma fugaz, mas que durante estes momentos seja uma presença. ouvir com atenção é fundamental. Querer compreender e fazer que o outro saiba que eu estou a querer compreendê-lo. Ter em conta que há um mundo por trás de muitas palavras e que algumas poderão ser simbólicas. E querer como profissional de saúde entender esse simbolismo. Acima de tudo haver uma centralização nas necessidades do outro. E para tal é importante utilizar uma das ferramentas fundamentais da comunicação que é empatia. Utilizar diálogos e estratégias com generosidade, com honestidade. Utilizar palavras que se refiram a sentimentos e a reflexões que conseguiu captar e que o outro está a viver. não desistir. Utilizar recursos e palavras certas como eu entendo o que a sua doença lhe está a provocar. Eu compreendo o que está a sentir. Eu percebo o que está a viver. utiliza também no seu discurso nas suas conversas a compaixão. A compaixão é uma resposta virtuosa que busca o abordar o sofrimento e as necessidades de uma pessoa através de compreensão relacional e da ação. e para tal é preciso saber perguntar pois perguntar é uma das artes mais difíceis que está intimamente ligada a saber calar a saber ouvir a saber reformular e abster-se de induzir a pessoa aquilo que enquanto profissional de saúde vai querer ouvir não julgar e não censurar porque é aquilo que aquela pessoa no seu contexto vivencial na sua história de vida na sua família está a viver está a sentir é um exercício de inteligência de perspicácia de humildade de autodisciplina e de respeito pelo doente é uma genuína demonstração de autenticidade e interesse pelo outro que depende de si do seu cuidado e não esquecer que a comunicação as conversas que vai ter hoje com o seu doente não são fruto de um evento mas são fruto de um processo tenham bom dia doente 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 Obrigado.